Estamos aqui mais uma vez aqui na opção de amassadeira para o assentamento e o alinhamento dos casquilhos. Aqui coloca, né? E verifica se ele está em linha reta certinho. E coloca os parafusos e aperta para ele ter um assentamento. Se você colocar com o eixo, o assentamento do eixo, pode ser que ele fique montado e pode dar um arranhãozinho. Tendo um arranhãozinho com o amassamento, vai danificar rapidamente se o motor vai bater o motor, né? Aí eu coloquei aqui, deixei estrategicamente, tirei, né? Agora eu vou tirar os parafusos e vou colocar o eixo no lugar. O eixo, eu já joguei um óleo aqui para não ter atrito com peça com peça, né? Coloquei, joguei já um óleo também no eixo também, né? Vou colocar o eixo no lugar aqui agora. Vou dar um óleo aqui no lado de coxa. Verifica se o eixo está rodando livremente, né? Coloca os casquinhos de volta no lugar. E aperta e verifica se o eixo não está travado. Você apertando aqui para ver se o eixo não está travado. E faz isso também com os casquinhos também. Com os casquinhos móveis também, a mesma coisa. Então, monta os casquinhos no lugar e verifica que vocês estão bem alinhados e bem fechados. Faz isso também. Esse motor foi feito isso aí por questão disso aqui, ó. Ele bateu o motor, a biela partiu no meio, aí arrebentou o eixo também. Entra o www.masterd.com.br E aí Vamos lá.